Olha, você já caiu nessa ilusão de que não dá pra montar looks estilosos com cores neutras? Pois hoje eu vim te mostrar que independente das tendências do mundo da moda, as cores neutras sabem como ninguém se destacarem por sua elegância e versatilidade. Continue por aqui que garanto que essas inspirações de looks com tons neutras vão te surpreender. Olá gente estilosa! Sejam bem-vindas ao canal Faculdade de Estilo. Eu sou a Bela Milani e aqui eu trago dicas de moda direto ao ponto. E se você quer aprender a se vestir melhor, já se inscreve aqui no canal. Primeira dica de looks com cores neutras. A cor branca ou off-white se mostra como a opção coringa pra montar diversos looks estilosos. Dona de uma versatilidade ímpar, ter uma peça branca ou off no armário é a garantia de clarear o visual com muito estilos e sem burocracias. Invista! Segunda dica de looks com cores neutras. Atemporal, elegante e super em alta, o bege é uma das tonalidades mais fáceis de combinar. Quando o assunto é compor looks sofisticados, a cor é certeira pra arrematar qualquer produção. Mas engana-se quem pensa que o bege não tem sua luz própria. Pois mesmo nas produções mais simples, ele mostra que veio e rouba atenção. Terceira dica de looks com cores neutras. Os looks cinza não deixam nada a desejar no quesito estilo. Isso porque podem transitar em um número grande de combinações, tanto com peças mais claras quanto com as mais escuras. Portanto, não pense duas vezes em se jogar numa escala de cinza e desfrutar de toda a versatilidade da cor. Se você chegou até aqui, acredito que é porque está gostando do conteúdo. Então já clica no joinha agora mesmo. Quarta dica de looks com cores neutras. O marrom não é apenas uma cor elegante, mas também sinônimo de luxo e classe. Além disso, essa cor é realmente versátil e pode ser facilmente combinada com outros tons. Se você quer um look estiloso, mas sem causar exagero, o marrom pode ser uma boa alternativa para dar mais destaque às suas produções. Quinta dica de looks com cores neutras. O preto é um clássico do guarda-roupa feminino e, obviamente, não poderia ficar de fora dessa lista. São inúmeras possibilidades de montar looks estilosos e certeiros com esta cor. Dos visuais mais descontraídos aos formais, o tom escuro traz muita elegância e um certo ar misterioso ao visual. Dica bônus Agora que você já viu várias dicas práticas para criar looks estilosos com cores neutras, é hora de conferir como misturar esses tons. Garanto que a tarefa é fácil e pode ser bem divertida também. Pois você pode explorar novas combinações de roupas a partir do que já tem no armário. Um dos pontos mais interessantes das cores neutras é que elas são muito versáteis. Podem ser combinadas entre si e ainda convidam outras nuances para o show. Portanto, não economize na hora de montar um mix com preto e branco, preto e bege, cinza e branco e etc. Assista também o vídeo que deixei aqui nos cards de como criar looks incríveis e muito fáceis. Bom, as combinações com cores neutras são infinitas e essa tarefa de misturar os tons pode invadir de vez os seus looks do dia. Então esqueça a ideia de que cores neutras são sem sal nem açúcar. Elas passam longe dos avermelhados, mas podem adicionar aquela cereja do bolo, ou melhor, do look. Agora eu vou falar com você que deseja realmente parar de perder tempo na hora de se vestir, que fica perdida por horas no guarda-roupa sem saber montar um look. Eu deixei na descrição desse vídeo um livro digital que contém o passo a passo completo para que você possa se vestir melhor com o que você já tem no armário, sem sofrimento e com mais personalidade. Então pra você desbravar essa jornada e descobrir o que faz você sorrir e se sentir irresistível, é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo. Agora aproveite pra deixar suas cores neutras favoritas aqui nos comentários. Quem sabe não rola uma parte 2 desse vídeo somente com as suas escolhidas. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, lembre-se de se inscrever no canal, aproveite essas dicas e desfile por aí. Tchau! 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 Tchau!